Olá pessoal, diário de uma rebelde sã, cansada, no final de um dia, pesado, puxado, mas aí eu vim para a minha esteira, hoje eu enfrentei, hoje eu vim para a esteira, nos outros dias não consegui vir, porque eu estava muito cansada, eu estou cansada, estou exausta, mas eu falei, não, eu vou para a esteira, porque já faz muitos dias que eu me faço esteira, ou seja, eu não estou conseguindo fazer, que nem eu fazia antes, porque eu estou muito cansada, bem cansada, vou vir hoje para a esteira, para relaxar um pouco, fazer atividade física, porque eu tenho uma preguiça, eu estou só 14 minutos, estou cansada, 14 minutos e 43 segundos, nossa, como eu sou mônica, não, eu estou tentando manter aquela velocidade dos quatro, que é um drama, eu só andei um quilômetro, tá, um quilômetro e sete metros, claro, eu estava bem, no ritmo bom, né, andando na esteira todo dia, né, meu condicionamento tinha melhorado, a partir do momento que eu parei de andar todo dia, óbvio, que comprometeu meu condicionamento, tá, bom, mas eu estou bem, estou feliz, estou, estou bem, bom, eu estou aqui, a senhora, esse momento da esteira, é o momento que eu conto, né, aquelas coisas, aquele bastidor, aquelas coisas, todas, e assim, para as pessoas saberem, como é que uma mulher, no caso eu, vejo um dojo de artes marciais, de aikido, ninjutsu, capoeira, como é que eu vejo aqueles homens, os homens marciais, exóticos, eles são exóticos para o lado ruim, né, são curiosos, eu, engraçado, tudo começou na makoto, tá, eu comecei já num dojo, exótico, é, makoto é exótico, né, não é aikido, é o negócio lá que o Tihon Ler inventou, sem pé nem cabeça, eles não falam nada da história do aikido, aikido, eles são completamente perdidos, né, estudar makoto é perdido, eles não estudam aikido, eles não sabem o que que é aikido, a não ser, a não ser que ele tenha vindo do aikido clássico, que aí sim, né, você sair do clássico e ir para a makoto, você fica um pouquinho mais situado, agora se você entrar direto na makoto, filho, você não vai entender nada do aikido, você não sabe, né, a história, os princípios, os rituais, eles não fazem rituais, sentam de qualquer jeito, não tem plame, né, pessoal da makoto, eu entendi isso, quando eu fui para o clássico, né, porque eu comecei na makoto, quando eu entrei, que eu não sabia nada de aikido, eu já comecei num dojo fora, a makoto é uma dissidência, não sei lá, nem sei se eu posso falar que é aikido o que eles fazem, eles praticam técnicas de aikido, mas eu acho que tá bem bom de ser aikido o que eles fazem, né, porque o randori, ele é competição, né, e não pode ter competição no aikido, então já começa daí, eles já estão fora da filosofia do aikido, então assim, eu não considero a makoto o aikido, tá, mas pra mim, a makoto pegou técnicas, se apropriou de técnicas do aikido e transformou isso em defesa pessoal, é assim, mas não é aikido, porque o aikido, pra ser aikido, ele tem que ter a filosofia, né, ele tem que ter os princípios, eles não sabem, né, eu tô dizendo aquele, eu contei pra vocês que eu tinha aquele amigo meu, da makoto, que sinceramente é o que eu falei, se você não tem os mesmos valores da pessoa, não dá certo, né, eu não tenho os mesmos valores que ele, né, que esse cara aí da makoto, esse amigo, colega meu, ele é legal, ele é de esquerda, né, é um cara que conversa bem, se consegue desenvolver uma conversa mais profunda com ele, tá, esse cara da makoto, que foi meu amigo, mas tem um problema que esbarra, nós temos um problema, nós dois, eu e esse amigo meu, da makoto, que foi a primeira pessoa que eu conheci naikido, vai, em 2014, tá, diz ele que ficou do meu lado, contra o sensei, Henrique Salgrosso, eu acredito, acredito sim, mas ele ficou lá, no dojo, né, eu não sei, mas o problema é o seguinte, toda vez que eu converso com esse colega meu, do, da makoto, a gente esbarra em coisas que tem a ver, tem a ver com valores, os meus valores são diferentes dos dele, tá, a gente tem valores diferentes, então a gente esbarra, né, é muito difícil você ter amizade com uma pessoa que não tem os mesmos valores que você, uma coisa é a pessoa gostar do preto e você do branco, tá, tudo bem, se a pessoa tiver os valores por filhos com os seus, rola, mas no meu caso, com o dele, a gente tem posturas diferentes, né, eu não faria as coisas que ele faz, né, eu não seria com ele, ele teve todos os senseis dele de akidô, ultra machistas, ele é muito, mas ele é machista, eu falei, ele ficou sentido, ele é machista, não tem como, né, teve aquele, aquela cena, ele com a namorada, né, reclamando que ela foi pro shopping, né, então assim, ele é machista, ele é machistinha, ele é machista, ele tem amizade com pessoas que eu não, não me dou bem, né, inclusive ele, ele fez parte de todos os dois dias em que eu estive, coincidentemente, ele se dá bem com o pessoal, eu não dei, não me dei bem com nenhum, né, e outro, ele é sensei de akidô, o que já é complicado, né, porque depois que ele se tornou sensei de akidô, ele mudou, ele mudou, tá, ele pode dizer que não, mas ele mudou, tá, ele não percebe, mas eu percebi que ele mudou, ou ele sempre foi assim e eu não sabia, mas de qualquer maneira, quando eu tava na Makoto no começo, ele era uma pessoa com quem eu conseguia dialogar, tá, eu conseguia dialogar, consigo dialogar com ele, é legal porque eu consigo dialogar com ele de igual pra igual, com esse cara da Makoto, tá, ele tem sensibilidade, ele é um homem que tem sensibilidade, ele capta, ele é inteligente, muito inteligente, mas tem problema, nós temos problemas de valores, né, então quando a gente vai falar de akidô, a gente briga, quando a gente vai falar do sensei rixa, a gente briga, tá, porque a gente pensa diferente, né, aí eu falo que a Makoto é machista, ele não quer, ele quer defender a Makoto, ele tem que ver a realidade, né, a realidade é essa, se ele quer ver, ele vê, se ele não quer ver, ele vê, né, mas eu percebo que ele tem o comportamento muito igual do pessoal do Aikido, ele é igual ao pessoal do Aikido, né, com a diferença que ele é de esquerda, e ele é um pouquinho melhor pra dialogar, ele é inteligente, é um homem que eu consigo dialogar, sendo do Aikido, aliás, é o único, né, mas nós temos valores diferentes, a gente se estressa, a gente se dá bem quando a gente não fala de Aikido, e teve um dia que ele falou pra mim, que ele não acha importante usar o Hakama, então eles têm essa visão, né, na Makoto, eles não entendem que é um ritual, que o Hakama faz parte, né, do Aikido, por quê? Porque eles têm uma visão desconecta, é desconecta, né, desconexa do Aikido, eles não estudam a filosofia, não estudam a arte, é tudo jogado lá, então, eles apenas praticam técnicas de Aikido, eles não fazem Aikido, porque a partir do momento que eles não, né, não se importam com rituais, não se importam em usar o Hakama ou não usar, o Hakama é importante, ele faz parte do ritual, quem estudou Aikido sabe disso, tirou o Hakama, não é o Aikido mais, tem outras linhas que não usam o Aikido, o Hakama, desculpa, são técnicos de Aikido, né, tem até umas linhas que eu quero fazer, né, parece que o do Shioda não usa Hakama, eu gosto do Shioda, só que eu acho que o Hakama tinha que ser usado, mas eles não usam o quê? Eles têm um lance mais de competição, essa linha do Shioda, eu gosto, mas pra mim não é mais Aikido, tá, são técnicas do Aikido, então, é assim, mas você vai falar isso com o Aikido, com o Aikido que vai estrelar, porque ele não estuda arte e ele não quer, de jeito nenhum, ele não quer dizer que a arte dele são técnicas só, não é o Aikido, porque o Aikido por inteiro, ele tem que ter filosofia, tem que ter os princípios, a filosofia, o ritual, a roupa, né, senão não é Aikido. Então, na Makoto, eu comecei na Makoto, e era uma coisa assim, ó, perdida, tá, porque quando você começa na Makoto, você não sabe nada, né, de Aikido, você fica completamente perdida. E aí, eu já comecei num lugar exótico, né, que não é Aikido, falei que é Aikido, mas não é Aikido, e com aqueles homens grandes, né, eu vivi o Sensei Rixro Grosso, era uma figura, sempre foi, eu não me dava, eu nunca me dei bem com ele, mas tem que admitir, ele era uma figura hilária, ele andando com aquele pezão, era a coisa mais engraçada do mundo, tá, ele era muito engraçado, tá, realmente, eu não me dava bem com ele, mas eu tenho que admitir, ele era hilário, tá, hilário, era assim, carismático, tá, então, eu já entrei num dojo com um pessoal exótico, né, uns homens grandes, ficavam falando mal de mulher, era uma coisa rústica, eles eram rústicos, no dojo da Makoto, você vai encontrar homens rústicos, é só isso, tá, aqueles homens grandes, sabe, fazendo randori, o randori, uma vez, eu participava do randori, mas eu não fazia randori, o randori, um tirava a roupa do outro, tá, era uma coisa sem sentido o randori da Makoto, era assim, eles ficavam fazendo o seguinte, pegava um cara, todo mundo tinha que ir pra cima dele, tá, atacá-lo, e aí a gente tinha que ficar nas paredes, na frente dos vidros, né, pro colega não se machucar, porque era assim, um pega pra capar, tá, assim, literalmente, um cara correndo, um monte de gente correndo atrás dele, e ele caía, eles caíam em cima, uma coisa assim, exótica, o randori da Makoto é exótico, tá, sinceramente, eu não sei porque que serve, aquilo não é, aquilo não vai, entendeu, imitar a realidade, é porque a Makoto acha que aquilo, aquilo imita a realidade, não, não imita, tudo bem, pode até ter uma coisinha assim, né, um monte de gente correndo assim pra você, mas não é, aquilo é, é folclórico, eu ficava me imaginando eu fazendo randori, né, eu que era um monte de homem correndo atrás de mim, Deus me livre, eu ia correr pra fora do tatame, só isso, né, eu não sei, e eles acham que aquilo serve pra muita coisa, então tá bom, então tinha umas coisas muito engraçadas no dojo da Makoto, tá, não sei se Henrique Salgrosso já era uma figura hilária, ele era aquele cara machista, bem machista, tá, aquela barba, né, aquele cabelo molhado, eu não sei o que tu fazia, porque ele tinha um cabelo meio, meio bolinha, tá, e aí ele tinha cabelinho enrolado, e ele, eu passava um monte de perfume, ele era todo perfumado pro dojo, mais ou menos assim, parecia que ele tava indo pra balada, não pro dojo, né, e aí era uma figura hilária, ele adorava falar que ele usava doge A50, então ele queria, porque ele queria que eu soubesse que ele usava doge A50, né, ele era um homem, ele se acha muito grande, ele não é muito grande, ele não é muito grande, o sensei de domingo que eu tive, o sensei Boto, era bem grande, era maior que ele, maior que o sensei Henrique Salgrosso, mas era uma figura, eu me lembro que uma vez, fizeram o randori com ele, os alunos, ele quis, né, se eu fizesse o randori com ele, foi muito engraçado, eu fiquei só, aquela cena, o sensei Henrique Salgrosso, se esbugalhou no chão, caiu no chão de cara assim, todo mundo pulou em cima dele, é um horror, né, é uma coisa, aí depois, foi muito engraçado, porque o sensei Henrique Salgrosso, ele gostava de fazer um drama, ele é canceriano, só pode ser, todo final de aula, ele faz um drama, ele gostava, a gente terminava a aula, aí ele começava com aquela choradeira, né, ai gente, ele contava assim, o dia que teve esse randori, que ele caiu no chão, uma figura, eu mesmo gostava dele, mas ele era muito engraçado, eu tenho que admitir, ele era hilário, ele era o selvagem da moto, sem, não, ele nunca, isso aí, ele achava que ele era zen, ele era pleiba, não dava ser pleiba zen, ao mesmo tempo, ele não é zen, ele fingia que era zen, tá, mas não funcionava muito, porque, ele deixava a máscara cair, né, é só no começo, que ele ficava com aquela conversinha furada, mentirosa, né, porque o canceriano, ele gosta, né, de fazer uma cena, só que ele não aguenta sustentar muito tempo, tá, aí, cair a máscara, ele atacava você, porque ele é treta, ele não é zen, ele é treta, né, o sensei rico saboroso, e aí, eu me lembro que, nesse dia, que ele caiu no chão, ficou com a cara toda amassada, que eles pularam em cima dele, ele virou assim, no final da aula, ele falou, você vai fazer um drama, né, dá um de coitado, né, é, é o típico, o canceriano, né, que faz chantagem emocional, inverte coisas, assim, ele se faz de santo, mas ele não é, né, gosta de ver ter coisas, também, não assume o que faz, é assim, é bem canceriano mesmo, aí, eu me lembro que, no final da aula, ele tava com uma cara, assim, parecia que ele tinha chorado, tá, ai, gente, ele começou assim, ai, gente, aquela barba, aquela barba, assim, eu não sei, eu não vou conseguir fazer, tá, gente, ai, gente, ai, olha, esse randone foi tão importante, pra mim, eu só, o pessoal, viu, né, aquela falsidade, dele, né, ai, esse randone foi tão importante, vocês me jogaram no chão, eu caí, com a cara no chão, nossa, eu tava tão orgulhosa, ele queria dizer o seguinte, que o randone, tinha amaciado o ego dele, tá, é isso, mais ou menos, o que ele quis dizer, então, ele falou no chão, as pessoas pularam em cima, e ai, depois, ele falou assim, olha, gente, eu tenho que contar, isso ai, no outro dia, né, no outro dia, ele voltou, ai, no final da aula, ele falou, gente, eu tenho que agradecer vocês, no outro dia, depois, né, daquele randone lá, que ele caiu no chão, com a cara no chão, com a cara amassada no chão, e ai, ele chegou no outro dia, eu me lembro disso, no final da aula, era aquele chororô, sem ser, isso é o grosso, chorando as pitangas, dando um de coitadinho, é típico do cancerino, o cancerano é bem assim, ele inverte as coisas, se faz de coitado, tá, ai, ele é um coitadinho, é bem dramático, né, ai, no final da aula, ele chegou, falou assim, ai, gente, eu tenho que agradecer vocês, sabe, daquele randone, que vocês me jogaram no chão, pularam em cima de mim, eu fiz as pazes com a minha família, agora eu tô bem com a minha família, depois daquele randone, né, quer dizer, ou seja, ele é um treta, tretou com a família inteira, e ai, ele foi pra lá, e ele acha que foi o randone, que fez ele ficar de bem com a família, é, ele é treta, ele é treta, né, é, um treta conhece outro treta, tá, um treta, conhece outro treta, né, então, sem ser ricos ao grosso, a gente não se batia, porque a gente é treta, é só isso, um treta, conhece outro e briga com o outro, tá, é só isso, né, então, aquele chororô, era muito engraçado, tá, ele sempre foi uma figura hilária, exótica, eu ficava só olhando ele, com aquele jeitão, tá, eu ficava prestando atenção, eu gostava de observar, eram homens muito exóticos, né, na macoto, e eu pensei, ele só era uma figura, né, gostava deste vescílio, né, ele gostava, ele ficava falando que andava de moto, né, tinha filho com uma mulher mulher, né, aí apareceu aquela mulher lá, exótica, é a mulher do vestido vermelho, né, nossa senhora, com aquele eye bag, né, nossa senhora, nossa, a mulher não tem a menor noção estética, né, ele também não, são dois, aí eu entendi, falei, meu Deus do céu, é o submundo do submundo, então, eram pessoas, eram homens exóticos, falando mal de um bebe, assim, vulgares, machos, né, primeiro do jogo da macoto, se Henrique de São Grosso, era o melhorzinho, porque ele falava pouco, mas quando falava, nossa, era cada pérola, eu não sei de onde ele tirava, era um homem muito machista, não via ali, não estudava, sei lá, aquele pra ver, acho que ele ficava só tendo filhos, absurdo, né, e ele era, uma figura, ele era grudento, né, porque, assim que eu cheguei, ele bateu o olho em mim, ele bateu o olho em mim, e aí pronto, né, foi aquela coisa lá, que ficava com o olho parado, né, eu chegava, eu negava, não, mas menina, ele só é educado, né, aí, até que o dia que ele deu em cima de mim, né, lá, e aí, realmente, eu vi, ele era grudento, ele não tem limites, né, você vê que o que é que é que é que é que é o grosso, é um homem sem limites, machista, é um homem fugado, que usa o tamanho dele pra se impor, nas mulheres, ele é extremamente violento, e agressivo, e agressivo, ele não sabe chegar com uma mulher, ele não sabe conversar com uma mulher, ele é um homem completamente, primitivo e primário, santo que ele se relaciona com mulheres assim, primitivas e primárias, né, eu vi as duas, então eu vi mais ou menos o tipo, né, delas, são mulheres submissas, e sem autoestima alguma, né, que se submetem a ele, então ele, foi pela minha persona social, evidentemente, como eu sou, escorpiana, e tenho ascendente em câncer, as pessoas me veem como câncer, como canceriana, porque o ascendente é o que você mostra pro outro, mas eu não sou canceriana, eu tô bem longe de ser canceriana, né, eu sou escorpiana, então, o que que acontece, quando ele me viu, ele viu, essa voz, né, baixinha, tranquila, né, sossegada, então ele se enganou, quando ele veio, ele teve, ele levou um bote, aí ele viu, quem é, né, quem mandou, né, entrar no lugar que não devia entrar, e ainda fui, liguei pianinho nele, fui pianinho com ele, pianinho com ele, então ele, e ele, um homem grudento, um homem sem limites, né, um homem assim, completamente, sem noção do outro, ele não tá acostumado a se relacionar com mulheres de nível, civilizadas, né, educadas, a gente não tá acostumado, então a abordagem dele é vulgar, ele é um homem vulgar, tá, vulgar, muito vulgar, ele sabe abordar uma mulher, porque ele não se relaciona com mulheres de nível, né, então o nível dele é esse, eu percebi isso, com o tempo, eu percebi isso, tá, era um homem muito assim, ele chapava o coco de final de semana, nada a ver, ele bebia, né, ele era um homem completamente perdido, não respeitava a mulher, não lia, não estudava, gostava desse deficiente, não, não tinha nada a ver, né, nada a ver, mas ele realmente grudou, né, aí ele me tirou do dojo, porque ele ficou perdido, ele realmente não sabia como agir comigo lá, ele mesmo falou isso, né, diversas vezes, e numa delas ele falou que eu era muito inteligente, muito inteligente, né, bom, aí, eu saí, com raiva, óbvio, muito raiva, porque, e na verdade, cada vez que eu ia pro dojo dele, depois do que ele fez, que eu esperava a desculpa, que não veio, eu ficava com mais raiva, eu ficava com mais raiva, né, então, realmente, eu peguei muita raiva dele, muita raiva mesmo, e provavelmente, acho que foi uma das pessoas que eu mais odiei, e olha que eu já briguei com muita gente, mas ele era, ele era uma pessoa, um osso duro de ver, ele é treta, você ser carrapateque, você ser rixa ou grosso, é um homem treta, né, é um homem azedo, ele é azedo, né, ele é um homem mal resolvido, resolvido, tá, e ele tem problema com as mulheres, você percebe, você percebe claramente que tem problema com as mulheres, tá, de relacionamento com as mulheres, ele tem problema, e por isso que ele faz mais escolhas ruins, provavelmente mulheres que são muito fáceis pra ele, e ele sacaneia as mulheres, e aí eu me lembro que depois, eu saí e fui pro do dojo, que foi do aquele japa, você só vê que não foi muito diferente, tá, eu fui pro Aikido Clássico, realmente, o Aikido Clássico tinha mais a ver comigo mesmo, isso é verdade, eu, tudo que aprendi de Aikido, eu aprendi no Aikido Clássico, sem dúvida, nesse ponto, sem ser rica, o Aikido Clássico tem mais a ver comigo mesmo, eu tive uma identidade grande, eu me encontrei no Aikido Clássico, tá, realmente, o Damakoto era pouco pra mim, não tem conteúdo, não tem filosofia, não tem nada, é vazio, é vazio o Aikido Damakoto, tá, eu não ia aguentar ficar muito tempo lá, e aí, no Aikido Clássico, eu aprendi tudo que aprendi de Aikido, comecei a estudar e tal, e eu me lembro, que a gente tinha esse amigo em comum, tá, esse amigo Damakoto, ai, que dor naxos das costas, esse amigo Damakoto, ele era, aluno do Sensei Riksa Grosso, tá, então ele era alguém em comum, entre eu, e o Sensei Riksa Grosso, né, eu mantive, contato com ele, tá, tanto é, que eu fui pro Dojo, do ex-Sensei dele, esse cara da Makoto aí, que eu falo sempre, e aí, acho que em 2017, eu já tava no Dojo, né, do Japo, o Sensei, Sensei Japo, o Sensei, eu fiquei lá muito tempo, eu comecei lá em 2015, e aí, ele me convidou pra sair, em 2018, e eu saí, já, mas teve, teve um evento, tá, no Sensei, o Sensei Japo, o Sensei Sensor, machista Sam, resolveu fazer um seminário, pra conseguir dinheiro, pra ele ir pro Japão, tá, e aí, eu me lembro desse seminário, que esse meu amigo, no Comum da Makoto, falou, o Sensei Ricks ao Grosso, desse seminário, aí, o Sensei Ricks ao Grosso, resolveu ir, nesse seminário, tá, eu, não falava pro Sensei Ricks ao Grosso, tá, eu tava em pé de guerra com ele, a partir do momento, que ele me tirou, e que ele fez aquela palhaçada, eu fiquei em pé de guerra com ele, tá, isso foi, durou muito tempo, até pouco tempo até hoje, e ele, esse cara, né, que era incomum, entre eu, e o Sensei Ricks ao Grosso, ele era incomum, era uma ponte, entre eu, e o Sensei Ricks ao Grosso, tá, ele falou assim, é, o Sensei Ricks ao Grosso, quer vir pro seminário, né, ele quer ajudar, ele quer participar, eu falei, fazia muitos anos que eu não via o Sensei Ricks ao Grosso, tá, porque, assim que ele me tirou do dojo, eu nunca mais olhei pra cara dele, tá, e nem falei com ele, eu tava em pé de guerra com ele, tá, só isso, e esse cara, falou que o Sensei Ricks ao Grosso viria pro seminário, o seminário do meu do jogo, tá, do do jogo que eu tava na época, eu não gostei muito da ideia, mas parecia que eu tava melhor, parecia, as coisas não são assim, né, parecia que eu tava bem, né, eu me lembro até, que o Sensei Ricks ao Grosso, olha como que tava, fez contato comigo, e por rede social, fazia muitos anos que eu não falava com ele, tá, não via ele, eu falei bem com ele, tá, ele me pediu desculpas, foi aquela vez que ele me pediu desculpas, né, eu falei bem até com ele, tá, aí, ele pediu desculpa, tudo bem, aquela coisa, né, parecia que eu tava bem com ele, tá, realmente parecia, eu falei, ah, acho que eu nem tô mais com raiva dele, nem tô com raiva dele mais, tá, achei, realmente, e aí, tudo bem, ele veio, ele veio pro seminário, e eu, fiquei preocupada, porque eu comecei a sentir raiva de novo, conforme foi se aproximando o seminário, comecei a sentir raiva de novo, do sensei rick, saguço, tá, e ele já tava no meu grupo, as mulheres do Aikido, eu tinha colocado ele no grupo, vocês verem como é que eu tava, né, ele ficou no meu grupo, entendo, né, e eu até esquecia que ele tava lá, tá, mas ele tava no grupo, passeio, até o endereço pra ele, o mapa, aquelas coisas, eu não sei, é surreal, surreal, parecia que eu tava bem, com ele, tá, mas eu não tinha visto a cara dele ainda, e aí, eu comecei a pensar, o sensei rick, o grossão gurude, ele vai no seminário, que ele ia participar do seminário, e vai me chamar pra treinar, eu não vou querer ir, eu não vou querer treinar com ele, né, é um direito mesmo, e aí, eu não vou querer treinar com ele, porque eu posso ter uma explosão, do jeito que eu sou impulsiva, de repente, né, olhar pra cara dele, e lembrar de tudo que ele fez, porque é assim, é assim que funciona, né, as coisas, parece que tá tudo bem, de repente, você olha pra pessoa, você lembra de tudo, você fica com raiva de novo, tá, foi isso que aconteceu, tá, e aí, eu falei, não, eu não vou participar do seminário, porque, ele vai me chamar pra treinar, o sensei rick, salvo, se ele gosta de provocar, ele gosta de provocar, né, e ele é grudento, ele é grudento, tá, ele tava naquela, ele sempre foi apaixonado, né, o apaixonite dele, nunca passou, provavelmente até hoje, ele é assim, apaixonado, tá, porque eu dei um fora nele, né, aí, quando você dá fora no homem, ele fica apaixonado, tá, é isso, então, ele era um apaixonite, né, porque ele ficou muitos anos, assim, me acompanhando, e deve acompanhar até hoje, tá, porque o canceriano, ele, quando ele se apaixona, ele se apaixona mesmo, ele é ligado nessas paixões, para o trônico, assim, sabe, ele é, né, então, ele, parecia que tava tudo bem na rede social, com ele, eu converso até bem na rede social, às vezes, né, mas acontece que, como foi, quando foi aproximando do seminário, eu fui ficando com raiva, que fui lembrando de tudo, tudo que fez, e que ele não teve uma lição, eu fui punida, eu sou vítima, e ele fez a coisa errada, e ficou de bom, quando eu lembrava disso, me irritava, bastante, porque não era justo, não era justo, né, ele saiu de bem, e ele que fez a coisa errada, sou vítima, tá, mas numa sociedade machista, no dojo macoto, que é ultra machista, e não se preocupa com as mulheres, realmente é assim, mulher não é nada, na macoto, tá, é isso, eles não estão nem aí, para a mulher, tanto é que eles têm, umas mulheres gato pingado lá, tudo submissa, elas não falam nada, tá, é uma pita, então, eu já briguei com uma gente da macoto, além do sensei ricos e do grosso, inclusive com o Chiham alegre, tá, falei uma boa, umas boas verdades para ele, aí, eu, fui aproximando do seminário, eu fui me preparando, né, fui ficando com raiva, de novo, do sensei ricos e do grosso, e do grosso, e do grosso, porque é tal sensei ricos, agora eu sou com o grosso, eu fui ficando com raiva, de novo, né, e aí, eu fui começando a ficar com raiva, daí ele vir, no meu dojo, né, porque ele tinha me tirado, do dojo dele, agora ele vinha no meu dojo, comecei a ficar com muita raiva, a mais eu tinha combinado de, com uma amiga, a gente ia na parte da tarde, tá, porque o seminário era o dia todo, e esse cara da macoto, que era meu amigo, ficava me ligando, perguntando se eu vinha, se eu vinha, se eu vinha, eu falei, que eu tava dependendo de uma carona, né, aí eu fui com essa amiga, quando eu cheguei, no salão desse seminário, nossa senhora, que eu bati o olho, no x, dentro do incê, ricos ao grosso, todo rim, sabe, aquela barba, aquela cara, tinha emagrecido, porque ele sempre se achou, né, um homem lindo, maravilhoso, só dava ele, tá, ele é um cara vaidoso, ele é metrosexual, tá, parece mulher, parece mulher ser humano, né, é uma vaidade que não é normal, parece mulher ser humano, tá, você é ricos ao grosso, é metrosexual, não sei se é outras coisas também, tá, acho que ele não é um tigado de mulher não, tá, ele não sabe tratar mulher, só isso, fala mulher de nível, né, e aí, quando eu entrei nesse salão, bati o olho, não sei se é, que salvo o grosso de, ó, ele tava me esperando, ele tava me esperando, ele tava olhando pra porta, na hora que eu cheguei, foi assim, ó, porque assim, quando você não gosta de uma pessoa, é um imão, né, ele bateu o olho em mim, eu bati o olho nele, nossa senhora, meu Deus, ficou até, não deu o olhinho, o cara dele, voltou tudo de novo, e voltou uma raiva grande, grande, porque eu olhei com ele, eu lembrei de tudo que ele fez, né, que ele me tirou, né, que ele me desrespeitou, que ele verteu coisas, que ele não foi punido, né, a injustiça, nossa senhora, eu, quando eu fico muito nervosa, fica tudo branco, tá, eu tenho até medo, da minha reação, realmente, eu explico, até meio descontrolada, tá, então, eu olhei pra ele, assim, foi rápido, ele tava olhando pra mim, foi assim, magnetismo, né, eu sei se Henrique, se é grosso, ele tem magnetismo, tá, ele tem realmente, porque ele, não sei, ele tem, ele tava me esperando, e ele bateu o olho em mim, eu bati o olho nele, foi uma coisa terrível, ele morreu muita raiva, eu não podia olhar pra cara dele, eu tinha medo, de não conseguir me controlar, eu não fiz contato visual, com se é Henrique, se é grosso, não fiz, só na porta, e aí, eu vim ficar no grupo dele, porque tinha aquele outro meu amigo, né, mas eu não cumprimentei as pessoas do grupo, nem a namorada dele, nem aquele outro cara, porque aqueles caras foram sacanas comigo, tá, eles conspiraram contra mim, então, eu saí brigada com o dojo inteiro, do sensei Henrique, do grosso, e com o sensei Henrique, do grosso, né, até hoje, eu quero conversa com eles, e esse meu amigo veio me ver, passou a conversar comigo, e eu tava ali no grupo do sensei Henrique, o grosso do outro lado, o sensei Henrique, o grosso, eu não olhava pra ele, tá, eu olhava pra ele, porque, eu não conseguia, a raiva era muito grande, era ódio, era muito grande, então, eu falei, não vou olhar pra ele, mas ele tava me olhando, no que eu senti, né, eu só me olhando, conversando com as pessoas, e querendo se mostrar pra mim, ele é um pavão, né, o sensei Henrique, sabroso, ele é um pavão, tá, e ele, como tava apaixonado, sempre foi, infelizmente, se for apaixonado, então, ele não tirava o ouro de vinho, tá, é uma coisa assim, ele tem um problema, um problema, tá, eu percebi, ele tava lá, né, eu peguei, graças a Deus, porque tava muito difícil, ficar naquele grupo, com aquele sensei Henrique, o grosso, porque eu tava com raiva de novo, tudo de novo, aquela ódio, aquela raiva, tudo de novo, tudo de novo, não cumprimentei ele, eu cheguei, fingi que não conhecia ele, foi muito engraçado, aliás, ele e o grupo, tá, ele e o grupo, e aí, ele, fui ficar com outro grupo, pra vocês verem, como vocês ser ricos, você é um grudento, é um homem apaixonado, é um homem apaixonado, grudento, é um chiclete, Deus me liga, Deus me liga, ele é um chiclete, ele não contente, que eu, né, snobei ele, né, mirei as costas, fui pra lá, mas eu tava de olho, onde ele tava, tá, ele tava atrás, bem atrás de mim, não tirava o olho de mim, evidentemente, e aí, só que eu, me distraí, eu não sabia, ele faz o seguinte, sem ser ricos, ele ataca por trás, tá, então, ele é uma cobra peçonhenta, ele é um grudento, ele se impõe na tua frente, não tem, você não consegue se livrar dele, é horrível, é um homem horrível, ele é horrível, por isso que eu tô falando, que a abordagem dele é agressiva, ele é agressivo com as mulheres, ele se impõe, entende, ele não dá o direito de você dizer, não, não quero contato com você, tá, é só isso, eu não queria contato com ele, nem visual nenhum, eu não queria contato com ele, né, eu não gosto dele, não gosto dele, né, mas ele, é um apaixonante, assim que foi, inclusive, nessa época, eu tava conversando com um vidente, e um vidente falou pra mim isso, eu falei, esse homem, ele é obcecado por você, esse vidente aí, ele falou, não chega perto dele, ele é obcecado por você, esse cara falou pra mim, né, realmente, ele um grude, eu tava num grupinho, conversando longe dele, ele veio por trás, ele veio por trás do grupo, por trás de mim, e eu não via a movimentação, né, eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso, né, eu nunca imaginei que ele não fosse entender, que eu não queria contato com ele, e ele tinha que respeitar isso, mas ele não tem limites, e como ele tem, ele é grande, ele se aproveita do tamanho dele, e abusa, usando o tamanho dele, pra te intimidar, eu nunca tive medo dele, tá, eu realmente nunca tive, mas ele, é uma cobra pisinhenta, ele ataca por trás, tá, ele rapidamente, afastou as pessoas, que estavam conversando comigo, sem que eu percebesse, e ele se colocou, na minha frente, assim, aquele homem, esquisito, aquele homem, com aquela barba, parecendo um papai noel, um curso ruído, ele tava na minha frente, ele falou, oi moça, sim, falou assim, já achei uma coisa ridícula, mas tudo bem, bem dele, ele nem falou meu nome, né, ele falou, moça, como se eu fosse uma anônima, dando a impressão, que eu não tenho importância, por isso que eu me chamo de moça, quando eu vi, esse rique salgrosso, esse rique salgrosso, estava na minha frente, com aquela barba enorme, aquela cara, em terceira dimensão, que tava bem perto, ele não tem noção de limites, porque você, socialmente, você tem que manter, uma distância das pessoas, tá, ele não tem essa noção, ele não tem a noção básica, de civilidade, né, ele se coloca, num perímetro, que ele não pode se colocar, é uma questão de educação, de respeito, com as pessoas, ele não tem isso, é um homem que não tem códigos, de civilização, então, se eu sou do tamanho dele, eu quebro a cara dele, porque ele merece, se ele ainda não encontrou, quem quebra a cara dele, ele vai encontrar uma hora, ele vai, e ele pegou, ele tava, assim, muito perto, eu não tinha como me desviar dele, ele tava perto, muito perto, e eu fui pegar de surpresa, porque tinha um monte de gente do meu lado, eu não tinha como sair, ele tava na minha frente, eu queria me livrar dele, eu queria, eu queria que ele fosse embora, porque ele é um grude, ele é chato, né, um homem desagradável, continuando aí, parte 2 do seminário, sem ser rixa, o grosso, né, o grudento, desagradável, um homem que não respeita limites, ele não respeita distância, existe uma distância social que você tem que manter das pessoas, ele não sabe o que que é isso, esse homem tava com aquela bochecha, ele tava, ele tava grande, sabe assim, terceira dimensão, na minha cara, assim, muito perto, ele veio com a bochecha, com aquela bochecha, com aquela massa, aquela, aquela barba, horrível, é, parece um porco espinho, tá, homem com barba, é, que nem porco espinho, tá, horrível, horrível beijar homem com barba, Deus me livre, na bochecha, é uma coisa horrorosa, é uma coisa horrível, horrível, eu não queria, eu queria me levar dele, eu queria que fosse embora logo, eu não podia nem ver a cara dele, né, achei um absurdo aquilo que ele fez, isso é um absurdo, é, essa maneira agressiva que ele tem de a pôr da mulher, ele é assim, ele é agressivo, ele não respeita, uma pessoa dizer, não quero ter contato com você, ele se impõe, porque ele tem medo de ser rejeitado, né, se ele tem medo de ser rejeitado, então, ele é um cara perigoso, ele é capaz de atacar uma mulher, ele é perigoso, ele é, porque ele não tem noção do outro, ele não respeita, ele não respeita as mulheres, Deus me livre, o homem desse morre comigo na minha mão, eu não suporto o homem desse jeito, o homem grudento, o homem carente, sabe, nhenhenhé, cheio de nhenhenhé, sabe, ele fica grudando, e você, Deus me livre, eu odeio o homem, eu não suporto o homem assim, não suporto o homem assim, chiclete, não suporto, me irrita, eu boto pra correr, não me enrolaçando com o homem assim de jeito nenhum, e ele, enquanto, eu não dei um beijo na bochecha desse homem, uma coisa horrível, ele não suportou, parecia que eu estava beijando um porco espinho, com a diferença que o porco espinho é bonitinho, ele é horrível, só isso, é sério, parecia que eu estava beijando, você dessas esponjas assim, com parafuso, é isso, nojo, ai, que nojento, foi nojo, mas sabe, foi logo, foi rápido, aí ele foi embora, subiu, meu Deus, ele é um homem grudento, né, chiclete, nossa, Deus me livre, não suporto, não suporto, Deus me livre, ele é grudento, pegajoso, é um homem pegajoso, e assim, sem noção, né, de que espírito, eu queria que ele fosse embora, ele foi, subiu, subiu, né, depois, é um homem apaixonado, né, realmente, ele estava completamente apaixonado, né, eu nunca vi um homem tão apaixonado assim, tá, realmente foi exótico, né, porque ele nem disfarçava, né, sem ser rito, não disfarçava, eu não sei se ele estava fingindo, mas eu sei, eu acho que ele realmente é apaixonado, e é o tipo de homem, quanto mais você dá fora, mais ele fica apaixonado, tá, sem ser rito, subiu ao ser musiquista, é isso, bom, eu sei que é o seguinte, depois foi para a segunda parte, todo mundo pôs o hacamar, e eu, tonto, né, eu não fui, eu devia ter ido, mas eu não fui, fiquei com muita raiva de ver ele no tatame, e eu fora do tatame, no meio do jogo, foi uma burrice minha, óbvio que se fosse hoje, eu iria, e falaria, não, não quero treinar com você, simples assim, né, porque ele iria vir, né, nem chega e ia falar, não, não quero treinar com você, porque você não tem ética, só isso, hoje eu faria isso, né, mas na época, eu fiquei confusa, né, e acabei no momento, aí, ele pegou, ele, longe, longe, ele vinha ficar perto, aonde eu estava sentada, ele ficava para lá e para cá, parecia um pavão, fazendo, um pavão se mostrando para mim, tá, assim, exatamente assim, ele ficava o tempo todo, perto de mim, para lá e para cá, e aí, eu falei, não, deixa eu fazer um teste, para ver se eu sei se é rico, se é grosso, está de olho em mim, tá, eu vou fazer um teste, então, eu comecei a manipular o sensei rico, isso agora, olha como é fácil, eu olhava para lá, ele ia, juro, verdade, eu nunca vi um negócio desse, eu olhava para lá, ele ia, eu olhava para cá, ele vinha, eu estava manipulando o sensei rico, isso agora, nossa, eu falei, nossa senhora, ele parece um pavão, apaixonado, assim, eu estava fazendo, querendo aparecer para mim, né, óbvio, óbvio, não tirava o olho de mim, teve uma hora que ele perguntou, e aí, Priscila, você não vem treinar? Eu achei uma falta de noção dele, né, eu devia ter falado, é, eu não vou, porque você está aí, eu não vou, porque você está aí, e eu não gosto de você, é, ó, que legal, se você sair, eu entro, eu devia ter falado isso, né, mas a gente pensa, a raiva dele era muito grande, eu não conseguia nem falar, tá, realmente, eu não consegui olhar para a cara dele, e ele, assim, né, ele é para eu olhar para cá, ele, eu nunca vi um homem assim, tão apaixonado, realmente, foi, foi muito exótico, realmente, e aí, no final, acabou, ele saiu, ele veio se despedir de mim, né, todo perfumado, ele veio se despedir de mim, como é que pode, né, ele veio, pegou minha mão, né, pegou minha mão, me agradeceu, foi um absurdo o que ele me disse, no final, olha, Priscila, aparece lá no nosso dojo, as portas sempre estarão abertas para você, a minha raiva dele era tanta, que eu não conseguia falar, só isso, eu não conseguia falar, né, porque ele é um, a raiva que eu tinha dele era muito grande, eu não conseguia falar, só isso, eu ficava olhando, ele falando, é muita hipocrisia da parte dele, porque eu quis ficar na macoto, ele me tirou, agora ele vinha falar para eu vir voltar, claro que não, claro que eu não volto, a falta de respeito isso, ele não é confiável, né, ele não é confiável, ele não é assim, sincero, ele não respeita mulheres, e ele nunca me respeitou, eu não votaria no dojo dele, nunca mais, nunca mais pisei no dojo dele, e ele era muita, muita maldade, muita sociopatia da parte dele, né, muita hipocrisia, não sei, o Kix ao Grosso é um sociopata, ele tem prazer em sentir a dor do outro, é impressionante, porque eu quis muito ficar no dojo dele, quando ele me tirou, e eu propus de negociar com ele, tá, cheguei a falar para ele, eu não gosto de você, mas eu quero o seu artidor, então, a gente entra no acordo, óbvio que eu não teria nada com ele mais assim, poderia levar ele na maciota, ele falando que ele mora de barbaridade, mas eu não ia aguentar muito tempo também, sinceramente não ia, a Makoto é vazia, o Aikido da Makoto, ele é vazio, ele não tem conteúdo, ele não tem começo, não é nem fim, ele não tem coerência, realmente não ia me satisfazer, depois que eu entendi o Aikido, realmente a Makoto é pouco, pra mim, sem dúvida nenhuma, não tem sentido, você pode fazer a Makoto como complemento, mas não como o Aikido, tá, não como o Aikido principal, mas eu achei muita cara de poder, muita crueldade, perversidade, ele me tirou, porque ele é um homem completamente sem valores, sem ética, ele não faz boas pessoas, ele me tirou porque eu não quis, me subiu, é ele, e aí ele pegou e me tirou, ele é um sócio, por isso que ele é infeliz, ele pode casar com mil mulheres e ter mil filhos, um milhão de filhos, ele vai ser um homem sempre feliz, muito infeliz, se vê, a infelicidade dele no olhar dele, e é muita maldade, ele falar pra uma mulher que quis ficar no dojo da Makoto, ele tirar, e depois, ele vir falar que as portas estavam abertas, mas nunca estiveram, nunca estiveram, ele fechou as portas pra mim, eu ouvi isso, eu queria que eu fosse embora logo, tá, eu vou, mas eu não, querido, eu nunca pensei em voltar, nunca pensei, nele não, realmente, é, vocês verem a maldade, como os homens marciais, os aikidokas são maldosos, e é um sensei, né, isso não é sensei, isso não é homem, então, eu nunca perdoei ele, nunca perdoei ele, ele prejudicou a minha caminhada no Iguidão, porque ele é um cara egoísta, ele é um sociopata, ele não respeita as pessoas, se a pessoa não faz o que ele quer, ele tira a pessoa dos lugares, e vai quebrar a cara, se é que já não quebrou, então é isso, eu tenho razões para não gostar de sensei de aikidokas, muitas, muitas, se eu gostasse de sensei de aikidokas, depois de tudo que eles fizeram, para mim, porque ao invés dos sensei de aikidokas, tirarem pessoas, eles deveriam inserir pessoas, incluir pessoas, o que não existe no aikidokas, é inclusão, o diferente, o diferente é tirado, não existe diversidade no aikidokas, os sensei são preconceituosos, eles discriminam as pessoas, é por isso que eu não gosto deles, eles nunca vão entender o aikidokas, eles usam o aikidokas para ganhar dinheiro, mas eles não entendem o aikidokas, porque eles não têm valores, ao invés deles tirarem, eles deveriam incluir as pessoas, inclusive pessoas que pensam diferente deles, mas eles não entenderam o aikidokas, não entenderam, bom, eu tive sensei de aikidokas horríveis, eu não tenho saudades nenhuma deles, para mim, se eles morrerem, não vai fazer a menor diferença, realmente, não perdoa o que eles fizeram, de jeito nenhum, eles prejudicaram o meu caminho, eu tinha planejado coisas, então, eu não perdoe o sensei que eu tive aqui, nenhum, é isso, bom gente, cheguei nos 67, e 40 minutos, eu fiz 4,26 km, tá bom, tô exausta, tô bem cansada, até, tchau, tchau,